Oi, eu sou o Crazy Parker, o meu sonho vai me tornar o maior super-herói de todos Porém eu vivo num mundo rodeado de vilões Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Heróis vs Vilões Bom rapaziada, estamos em um novo mundo Sim, estamos em um mundo recheado de heróis e vilões E aqui na frente tem um dropper que decide o seu time, se você vai ser herói ou vilão E eu tive a sorte de tá pegando o time herói Vilão Herói Herói É, droi, pelo visto a gente tem um inimigo em comum aqui Você viu, né? O único vilão Vão ficar me tirando agora, né? Então eu vou poder fazer o herói que eu tanto amo, que é o Homem-Aranha Mas eu estou começando nesse mundo agora, ou seja, eu sou um noob E antes de tudo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu kit inicial com o Tony Stark Opa, Sr. Stark, você poderia dar o meu kit inicial? Com certeza, meu mano crazy Vai em frente e pega o seu kit inicial Opa, muito obrigado, Sr. Stark Então falando com o Sr. Stark, eu consigo 32 pães Um book anti-quill? O que é isso? E também uma backpack? Tá, eu tô intrigado com esse livro Vamos ver Seja bem-vindo ao mundo dos heróis e vilões Nesse mundo você pode ser herói ou vilão Mas tenha cuidado, pois ambos vivem em conflito Se você for um herói, fique forte para proteger o mundo Agora, se você for um vilão, fique forte para acabar com tudo Nesse mundo você pode roubar bases e participantes Fazer ataques e dominar territórios Então, boa sorte! Eita galera, como vocês viram eu tenho que ficar forte, pois esse mundo vive em conflito É, então eu tenho vários inimigos vilões por aqui Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, já que aqui nesse Minecraft é fazer um kit inicial Então pra isso eu preciso quebrar essas madeiras O ruim é que já ficou de noite, ou seja, tá rodeado de mobs e eu ainda não tenho nada E por incrível que pareça, o lugar mais seguro daqui vai ser uma mini caverna Que vai ser onde eu vou tentar entrar Tipo uma mini caverna igual essa daqui, ó Que tá bem de boa E agora é só eu fazer os meus kits iniciais Ai, já tá vindo um zumbi aqui Tá, eu vou derrotar esse zumbi na mão Até porque é só um zumbi do Minecraft, cara Então eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele bem fácil Ai, tem dois me batendo Tá, dois eu já não sei se eu consigo não Boa, um derrotado E prontinho, consegui derrotar os dois Agora eu posso estar fazendo minha picareta de boa Ai, mais um zumbi que é mim pra porrada Meu Deus, agora é um creeper também Ai, sai daqui creeper, não Ah, ele explodiu, mas pelo menos vai me dar algumas pedras Muito obrigado, creeper E agora eu tenho o meu kit inicial completo Desse jeito eu posso pegar alguns ferros E carvão também Até porque nesse mod é muito importante você ter XP O quanto mais XP que você tiver é melhor Então eu vou estar pegando esses carvões aqui E também ferro Porque eu vou precisar de alguns E já vou tentar derrotar esse creeper aqui Não explode, por favor Creeper, eu tô longe Boa, derrotei o creeper Mais XP pra mim Já vou fazer aqui uma tocha E vou iluminar aqui pra não vir nenhum mob Ah, vocês devem estar se perguntando Como eu tô conseguindo enxergar aqui sem tocha, tá? É porque eu estou usando uma textura que me dá Night Viesel Ou seja, até de noite eu vou conseguir enxergar Antes que vocês falam que foi roubo Eu tô colocando essa textura aqui Pra todo mundo que tá assistindo o vídeo conseguir enxergar Porque se tiver muito escuro Eu não vou enxergar Vocês que estão assistindo também não vão enxergar E vai ser um vídeo muito ruim E é por isso que eu tô usando essa textura Mas se vocês quiserem Eu posso estar tirando Então comenta aí E agora eu vou pegar todos esses ferros aqui O meu primeiro objetivo foi concluído Pra eu estar virando algum super-herói Eu preciso estar fazendo uma máquina Porque com essa máquina Eu vou fazer o craft do herói E a máquina que eu tô falando É essa Switch Database Que eu preciso de um tutridium Duas Stone Slab Uma Stone Esquentada E quatro ferros E uma crafting table também Ou seja, é bem fácil de se fazer E eu também vou precisar desse Switch Fab Crate O que é um pouco mais difícil Porque eu vou precisar de Titânio E dois tutridium E também vou precisar desse pendrive aqui Que se faz com Titânio E Redstone Ou seja, rapaziada Eu vou ter que minerar muito Eu vou minerar, tipo, bastante Como eu já tinha muitas madeiras e recursos Eu comecei a ir atrás dos minérios necessários Até porque eu quero conseguir fazer o meu primeiro herói Em um dia Sim, eu quero fazer tudo isso apenas hoje Rapaziada, a única coisa que faltava pra mim Era Redstone Mas eu acabei de achar essa super Redstone Então provavelmente eu vou estar conseguindo fazer as nossas máquinas Então eu vou subir aqui Onde eu deixei as nossas fornalhas E vou ver o que que falta pra gente tá fazendo a base Antes de tudo Eu tenho que pegar esse daqui Que já foi, né E também esquentar a nossa super Redstone E pra fazer essa Switch O que que tá faltando? Tá Essas lajes Então eu já vou aqui deixar esquentando algumas pedras Pra fazer laje, né Já peguei a Redstone Muito mais do que o suficiente E vou deixar esquentando também O nosso Titânio Que eu vou precisar bastante Agora eu venho aqui e faço a Slab Boa, fiz a Slab Vou precisar de só mais um bloco de pedra Já vou aproveitar e vou evoluir essa fornalha Rodiana aqui com ouro Eu vou ter uma fornalha de ouro E essa fornalha é bem mais rápida Então vai estar me ajudando muito nesse processo de fazer as máquinas Que é um processo difícil Agora pega esse bloco E vou fazer a nossa primeira máquina Prontinho, rapaziada Primeira máquina feita Agora pra fazer essa máquina aqui Eu vou precisar de muito Titânio E também um bloco de vidro Meu Deus do céu, mano Aonde eu vou atrás desse vidro? Eu não sei Mas uma coisa que eu também sei que é necessária É ir atrás desses diamantes Que eu ainda não tenho diamante Então enquanto tá esquentando minhas coisas aqui Eu vou minerar em busca de algum diamantezinho Beleza, estou aqui na camada correta Agora eu vou ficar cavando Até eu ter a sorte de achar algum diamante E eu acho que a minha sorte vai ser bem baixa Porque eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir achar algum diamante Achei Nossa, galera Achei logo super diamante, cara Nossa E eu nem andei muito Olha o tanto de super diamante Até parece mentira Mas super ouro Meu Deus Tudo é super aqui, galera Olha o tanto Ah, não é possível Não, não, não Não é possível que tudo isso é diamante, galera Não é possível Nossa, é tão fácil assim Achar diamante nesse monte de heróis? Meu Deus Eu tô literalmente abism... Ah, não Ah, não Nossa, olha o tanto de minério, galera Eu tô literalmente abismado com isso Mas eu vou pegar todos esses diamantes aqui Meu Deus do céu Nunca na minha vida eu ia achar tantos minérios assim Nunca Agora com muito cuidado Eu vou ter que voltar pra minha fornalha Que isso, quanto bicho Tá, eu acho que eu tô conseguindo voltar vivo, né E bom, encontrei minha fornalha E só tem um zumbi aqui que vai ser derrotado Pronto Vou até iluminar aqui pra não vir nenhum bicho Meu Deus do céu Não olhei pra você ainda, velho Tá, agora eu vou esquentar esses meus super diamantes E também esquentar o super ouro pra aproveitar e fazer mais, né Nossa, meu inventário já lotou, rapaziada Vou guardar algumas coisas importantes aqui na minha bolsa Vamos fazer aqui um ingote de titânio E agora eu faço isso daqui Tá, eu tenho que pegar os diamantes Meu Deus, quanto diamante, galera Eu vou até fazer mais, cara Eu vou literalmente fazer uns dois, três, quatro desses Quanto der Ó, vamos vir aqui É, eu consigo fazer dois, rapaziada Então é isso que eu vou fazer Eu vou fazer dois desses E prontinho Agora eu tenho essa engrenagem que é o Switch Core Tenho duas dela Já vou guardar aqui no meu inventário E também a Switch Database Agora tá faltando só, acho que o pendrive E o pendrive se faz bem fácil, galera É facinho pra fazer o pendrive, cara Ó, eu faço um ingote Deixo os ingotes aqui do lado Aqui no meio eu coloco o titânio Aqui ferro E uma redstone Tá feito o meu pendrive Meu Deus E agora só tá faltando uma máquina E a única coisa que eu preciso É o vidro Então eu vou até pegar minhas coisas aqui, né E vou atrás desse vidro E, rapaziada Na saída da caverna Eu já encontrei bastante areia E como eu preciso apenas de uma Eu vou pegar só uma Meu Deus, eu tenho que andar com o inventário cheio, cara Vamos fazer aqui o meu vidro Agora eu posso fazer a minha última máquina No caso eu vou precisar de dois assim Meu Deus, vai dar bem exato, galera Ou vai faltar Mentira Que faltou um titânio Mentira Que eu vou ter que minerar de novo, galera Um titânio, cara Um titânio Ai, eu nunca me senti tão triste assim E aqui embaixo eu acabei de encontrar um titânio E não dá pra pegar com essa picareta Sai daqui, zumbi Meu Deus Que bob chato Boa, derrotei ele E agora eu vou pegar o meu titânio Boa E tem mais titânio Eu vou aproveitar e vou pegar tudo, né Porque titânio sempre é necessário Prontinho, rapaziada Agora eu consigo fazer a minha última máquina Eu preciso colocar esses dois titâneos aqui Os dois tutridio também Os dois blocos de titânio E o meu bloco de vidro Tá feito tudo Galera Desse jeito eu posso fazer qualquer herói E eu vou mostrar pra vocês Eu tenho que pegar aqui a minha suíte database E eu vou colocá-la aqui no chão E agora eu tenho uma opção de heróis bem grande pra fazer Tipo aqui do grupo 1 que são os primeiros E tem uns heróis bem interessantes Mas o que eu mais gostei foi o Dick Grayson O Dick Grayson ele é nada mais nada menos do que o primeiro Robin O meu personagem favorito de toda DC E pra fazer ele a única coisa que eu preciso é essa acrobacia Que, bom, eu não sei Eu preciso de um craft de Iron Block E preciso de quatro desse que eu tenho também Ah, esse daqui eu já consigo Vamos liberar Forçar um Grupo 1 tá liberado Esse tá liberado também É, tá faltando só esses dois Eu venho aqui na minha bolsa E transformo esses blocos aqui Em iridescentes Boa Meu Deus Nossa Eu não sabia que dava tudo isso Nossa Eu não sabia galera Mas, bom Eu tenho muito iridescente então E eu vou ter que fazer um bloco de Iron Agora eu posso vir aqui E falta o quê? Ai, falta XP galera Ai, falta XP Falta 20 de XP Sério Isso galera Tá faltando só XP Sempre falta uma coisinha Tá, mas eu consigo pegar um XP aqui ó Vindo aqui eu consigo pegar um XP Derrotando essas lulas Desculpa lulinhas Mas eu tenho que derrotar vocês E já vou tá esquentando mais minério também Pra tá ganhando mais XP galera Então vai ficar esquentando aqui os minérios Vamos liberar isso Boa E agora eu vou precisar de ao total De 30 de XP Meu Deus galera Vai ser muito demorado isso Eu vou ver o quanto XP eu consigo Só esquentando minério Porque eu tenho bastante Eu vou deixar aqui os minérios esquentando Ó esses diamantes que já me deu um XP Eu já vou aproveitar e também vou fazer uma picareta de diamante E vou voltar aqui pra nossa caverna Pra tá conseguindo pegar carvão Porque pegar carvão também dá bastante XP Mas se eu não conseguir muito XP pegando carvão Eu também tenho outra estratégia Pra tá conseguindo esses 30 de XP E eu acho que vai ser uma estratégia mais segura e mais fácil também Rapaziada Eu vou sair dessa caverna com 10 de XP Isso é muito bom E agora vamos ver o quanto de XP eu consigo Só esquentando as coisas Meu Deus Já consegui 16 E aqui eu vou conseguir mais 18 Cara talvez eu consiga XP só com minério mesmo Já cheguei no 20 Nossa tô quase galera Eu vou chegar só com isso Só com minério eu vou conseguir chegar Pra agilizar o processo Eu vou até fazer outra fornalha Enquanto esquentava as minhas coisas Eu voltei pra pegar mais super minérios Até porque esses super minérios Dá muito XP E desse jeito eu consegui chegar 30 de XP Apenas com super minérios Rapaziada Tá faltando apenas um de XP Eu vou tentar pegar XP Derrotando esses bichos aqui E vou ver se esquentado Eu já vou ter esse XP Não Tá vamos ver aqui Quase E 30 Boa Consegui chegar Aos 30 de XP Agora vem aqui na minha máquina Libero isso E eu acho que não tá faltando mais nada Pra liberar galera Então eu vou conseguir liberar O nosso primeiro herói Tá faltando Ah o Tutridio eu tenho aqui galera Meu Deus que susto Vamos pegar o Tutridio E já era Dick Grayson liberado Agora vem aqui com esse meu pendrive Coloco ele na máquina Ih não salvou o Dick Grayson Então calma aí Aê agora sim Dick Grayson liberado Vem aqui com o meu pendrive Pega o Dick Grayson Coloca aqui Agora eu coloco o switch Fab Grayson E coloco o meu pendrive Aqui dentro Bom precisa de 43 Tutridio Espero que eu tenha esse Tutridio É Eu só tenho 10 Tutridio Ai galera Vamos minerar mais uma vez É mais um processo Longo e demorado Ufa rapaziada Finalmente voltei Já tô aqui Em um lugar totalmente diferente né Porque eu achei esse lugar aqui Bem bonito E talvez eu possa até fazer Minha casa Fazer minha vila Minha base E etc Porque é um lugar bem verdezinho Assim bem bonito Do jeito que eu gosto Mas eu quero falar pra vocês Que eu consegui 57 Tutridio Por isso que eu tô com esses LEDs XP Porque o Tutridio quebra direto Tá ligado Aí você já ganha XP Agora só eu vim aqui Coloco o meu pendrive Coloco os Tutridio E também pego Esse negocinho que eu já fiz Que é o switch core Colocando o switch core aqui E apertando em print Vai começar a fazer A minha armadura galera Se liga No herói do 1007 Sendo feito galera Sim demora um pouquinho Mas faz É Essa demora É um pouco irritante Mas no final vai valer a pena E olha que coisa linda galera Está feito o meu Dick Grayson Agora é só eu vir aqui ó E ficar pegando as partes da armadura dele Prontinho E eu consegui meu primeiro herói galera Tomando o Dick Grayson Eu tenho esse daqui Que é uma estamina boost Não sei pra que serve E com o K Eu tenho um equipamento Equipe e um equipe item Mas eu não tô fazendo nada galera Como assim? Esse equipamento é fake Ó eu não sei o que aconteceu Mas eu tenho meu primeiro herói E eu já liberei o grupo 2 galera Olha aqui E toma Grupo 2 liberado E aqui tem diversos heróis Que eu posso tá fazendo E eu quero fazer muito O asa noturna Só que meu Deus do céu Ele é bem difícil de se fazer E também tem esse Robin aqui Do Dick Grayson Que é bem mais fácil de se fazer Mas a minha jornada aqui no mundo De heróis e vilões Está apenas começando E aí Se